Bora, 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 bora Assim, ó Bora, 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 bora Bora, 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 bora Olha aí a vingança, prepara o coração, acompanha o coração Eu vou fazer o chará, o bebê, o chará, o bebê, o chará, o bebê Prepara o coração Eu vou fazer o chará, o bebê Pra tu aprender Agora eu vou fazer o chará, o bebê Tchau, tchau.